Futebol 7, oferecimento, pênalti, liga o melhor do esporte, Zembier, a cerveja catarinense, Info Quadras, Info Quadras ponto com e Federação de Futebol 7 de Santa Catarina. William, prazer em tê-lo aqui no Batebol SC, empate na tarde de hoje pela Liga Metropolitana, a equipe se mantém invicta na liderança da competição, fala um pouco do jogo. Cara, foi um jogo pesado, o time dos caras marcou muito, a gente ficou com um pouco de dificuldade pra sair com ela no toque, como a gente vinha fazendo nos outros jogos, mas o importante é que a gente manteve a liderança, próximo jogo a gente joga contra o segundo colocado, que é o Bucha, vamos ver se a gente consegue melhorar pra talvez conseguir os três pontos. Como é a tua trajetória aí no Futebol 7, quais equipes que você defendeu ao longo desses anos aí? Cara, eu comecei no COSA, que era o time que eu era um dos fundadores, depois eu joguei um estadual pelo Floripa City, e agora eu tô no Cevada, tô há uns seis anos mais ou menos, tava meio afastado, fiquei uns dois, três anos por causa da minha filha que nasceu, mas agora eu tô retornando, tô desde o começo do ano, tá legal. E no futebol amador, tem jogado em muitas equipes, como é que tá, vai jogar alguma equipe agora, assim que iniciar as competições? Cara, eu comecei no... joguei minha base, grande maioria da base no canto do Rio, depois fui pro Bangu com 17 anos, depois dali passei pro Palmeirinhas, passei Cruz de Malta, passei Floripa, e agora tô... joguei os últimos três anos no Triunfo. Mas na segunda divisão até agora, nem segunda nem primeira até agora. Bom, e como é que você vê a situação atual do futebol amador, também no futebol certo, já que tá há bastante tempo? Cara, o amador, eu acho que os caras tão querendo pegar muito dinheiro, tão... eles acabaram com o amador, na verdade, porque muitos jogadores jogam muito por dinheiro, os caras não conseguem, ah, pô, jogar uma bola, jogar uma peladinha ali, pô, vou dar uma brincada. Não, os caras querem dinheiro, aí, pô, querendo ou não, quebra os times. Mas, cara, eu... a Interligas esse ano já não teve, e tá correndo risco de não ter mais... não ter mais um amador daqui. Aproveitar, mandar um recado pra alguém, agradecer, mandar um recado pra filha, né, que... pro neném, né? Cara, mandar um abraço pro... pro pessoal do Cevada aí, que tem me apoiado a... a voltar ao Futebol 7, a minha esposa e a minha filha, e a rapaziada do Triunfo aí, que tem apoiado a gente. Obrigado.